Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso Sobre a busca da verdade O que significa buscar a verdade? 7 Recentemente, eu comuniquei todo tipo de ditado da cultura tradicional sobre a conduta moral No que diz respeito a ditados específicos, comuniquei muita coisa Agora, esse tema e conteúdo tem alguma coisa a ver com a verdade? Alguém acha que esse tema e conteúdo parecem não estar relacionados à verdade? Se ele achar isso, seu calibre é realmente baixo e ele carece do mínimo discernimento Minha comunhão sobre esse tema tem sido fácil de entender? Se eu não tivesse comunicado e dissecado dessa maneira Vocês teriam confundido esses ditados sobre a conduta moral Que as pessoas veem como relativamente positivos Com a verdade e continuado a defendê-los? Em primeiro lugar, posso dizer com certeza Que a maioria das pessoas vê esses ditados como coisas positivas Como coisas que estão de acordo com a humanidade E que deveriam ser obedecidas E que se conformam a consciência, razão, exigências, noções E outras coisas assim relacionadas à humanidade Pode-se dizer que, antes de eu comunicar esse tópico Quase todos viam esses vários ditados sobre a conduta moral Como sendo positivos e de acordo com a verdade Depois de ouvirem minha comunhão e dissecação Agora vocês são capazes de distinguir esses ditados sobre a conduta moral da verdade? Vocês possuem esse tipo de discernimento? Alguns dirão Eu não sou capaz de distingui-los Mas, em todo caso, ao ouvir a comunhão de Deus Vejo agora que existe uma diferença entre essas coisas e a verdade Elas não podem assumir o lugar da verdade Muito menos pode-se dizer que elas são positivas ou que sejam a verdade É claro, está fora de questão considerá-las Como se estivessem de acordo com as palavras de Deus E as exigências ou os critérios da verdade Elas não apresentam nenhuma relação com as palavras de Deus Nem com suas exigências Nem com os critérios da verdade Dito isso, independentemente de se conformarem a consciência e razão da humanidade Eu não adoro mais essas coisas no coração E não as considero mais a verdade Isso mostra que esses aspectos da cultura tradicional Não cumprem mais um papel orientador no coração das pessoas Quando as pessoas ouvem esses ditados sobre a conduta moral Inconscientemente, elas os distinguem da verdade E, no máximo, os veem como algo que as pessoas aprovam em sua consciência No entanto, elas sabem que esses ditados ainda são diferentes da verdade E, de forma alguma, podem substituir a verdade Quando as pessoas compreenderem a essência desses ditados Sobre a conduta moral Elas deixarão de vê-los como verdade E de obedecer a eles De adorá-los ou de buscá-los como tal Esse é o efeito padrão alcançado Agora, que efeitos positivos O entendimento de tudo isso Tem sobre a busca da verdade pelas pessoas? Certamente terá um efeito positivo Mas a magnitude desse efeito Dependerá do grau em que você entende a verdade Ou de quanta verdade você conhece Considerando esses pontos É claramente muito necessário Dissecar esses aspectos da cultura tradicional Que as pessoas defendem E que se conformam às suas noções No mínimo, essa dissecação terá o efeito De ajudar as pessoas A alcançarem uma compreensão pura da verdade E de impedi-las de serem frutíferas em seus esforços Ou de trilhar a senda errada em sua busca da verdade Esses são os efeitos que podem ser alcançados Na última vez Comunicamos e dissecamos quatro ditados Sobre a conduta moral A saber Não guarde para si o dinheiro que achar no chão Tenha prazer em ajudar os outros Seja duro consigo mesmo E leniente com os outros E retribua o mal com o bem Hoje, continuaremos comunicando outros ditados A cultura tradicional chinesa Apresentou muitas afirmações explícitas Sobre a conduta moral Não importa em que era Ou período da história Essas afirmações foram apresentadas originalmente Todas elas foram transmitidas até o presente E fincaram raízes firmes no coração das pessoas Com o passar do tempo E o surgimento gradual de coisas novas O homem propôs muitas afirmações novas e diferentes Sobre a conduta moral Essas afirmações são basicamente Exigências feitas à índole moral E ao comportamento das pessoas Todos vocês têm um pouco mais de clareza Sobre os quatro ditados Sobre a conduta moral que comunicamos da última vez Sim Agora, continuaremos comunicando o próximo ditado Uma gentileza recebida deve ser retribuída com gratidão A ideia de que uma gentileza recebida deve ser retribuída com gratidão É um dos critérios clássicos na cultura tradicional chinesa Para julgar se a conduta de uma pessoa é moral ou imoral Ao avaliar se a humanidade de alguém é boa ou ruim E qual moral é sua conduta Uma das referências é se ele retribui os favores Ou a ajuda que recebeu Se ele é ou não alguém que retribui a gentileza que recebe Na cultura tradicional chinesa E na cultura tradicional da humanidade As pessoas tratam isso como uma medida importante de conduta moral Se alguém não entende Que uma gentileza recebida Deve ser retribuída com gratidão E é ingrato Ele é considerado desprovido de consciência Indigno de que as pessoas se associem com ele E deveria ser desprezado Recusado Ou rejeitado por todos Por outro lado Se alguém entende que Uma gentileza recebida Deve ser retribuída com gratidão Se ele é grato E retribui os favores E a ajuda que recebe Com todos os meios A sua disposição Ele é considerado Uma pessoa de consciência E humanidade Se alguém receber benefícios Ou ajuda de outra pessoa Mas não os retribuir Ou só expressar um pouco de gratidão a ela Com um simples Obrigado E nada mais O que a outra pessoa pensará? Ela poderia se sentir incomodada com isso? Ela poderia pensar Esse sujeito não merece receber ajuda Ele não é uma pessoa boa Se é assim que ele reage Após eu ter ajudado tanto Ele não tem nenhuma consciência Nem humanidade E não merece que as pessoas Se associem com ele Se ela se deparasse Com esse tipo de pessoa novamente Ela ainda o ajudaria? No mínimo Não desejaria fazer isso Vocês Sob circunstâncias semelhantes Não se perguntariam Se vocês realmente Deveriam ajudar ou não? A lição que vocês teriam aprendido Com sua experiência anterior seria Não posso ajudar qualquer um Ele deve entender Que uma gentileza recebida Deve ser retribuída com gratidão Se ele é do tipo ingrato Que não quer retribuir a ajuda Que eu lhe dei Então não ajudar é melhor para mim Não seria essa sua opinião Sobre o assunto? Em geral Quando as pessoas ajudam os outros O que, exatamente Elas pensam sobre seu ato de assistência? Elas têm certas expectativas Ou exigências em relação À pessoa que ajudam? Alguém diz Estou ajudando você Sem nenhuma expectativa De ser compensado Não quero ganhar nada de você Ajudá-lo quando você encontra dificuldades É simplesmente O que devo fazer E é meu dever Não importa se temos alguma relação Um com o outro Nem se você será capaz De me compensar no futuro ou não Estou apenas cumprindo Meu dever básico Como uma pessoa comum E não exigirei Nenhuma retribuição Para mim Não importa Se você me compensará Ou não Será que existem pessoas Que dizem tais coisas? Mesmo que existam Tais pessoas O que dizem São apenas invenções E não condiz com os fatos Há tantos personagens heróicos Inventados nos romances Históricos chineses E os heróis Inventados pelo país Do grande dragão vermelho Na sociedade moderna São ainda mais fictícios Embora as pessoas Tenham existido As histórias sobre elas Foram inventadas Analisando isso Com base nesses fatos Vocês têm clareza Sobre a origem do ditado Uma gentileza recebida Deve ser retribuída Com gratidão Desse critério Para julgar A conduta moral Das pessoas E de quem Ele deriva? Talvez Algumas pessoas Ainda não tenham Muita clareza Sobre isso Dentro dessa raça Humana corrupta Todas as pessoas Têm um tipo De ideal E certa expectativa Em relação À sociedade Humana Que expectativa Elas têm Se todos Derem um pouco De amor O mundo Se tornará Um lugar Maravilhoso Além Dessa expectativa As pessoas Também esperam Ser ressarcidas E compensadas Por seu coração Amoroso E pelo preço Que pagam Por um lado Isso pode ser Uma compensação No sentido material Como Uma doação Em dinheiro Ou Uma recompensa Material Por outro lado Pode significar Uma compensação No sentido espiritual Ou seja Proporcionar Às pessoas Satisfação espiritual Por meio De uma recompensa Que reforce Sua reputação E lhes dê Um título Como Trabalhador Exemplar Modelo Moral Ou Exemplo Moral Na sociedade Humana Quase todos Têm esse tipo De expectativa Em relação À sociedade E ao mundo Todos Esperam Ser boas Pessoas Trilhar A senda Certa E estender A mão Aos necessitados Permitindo Que as pessoas Recebam Sua ajuda E recebam Certos Benefícios Eles esperam Que aqueles Que receberem Sua ajuda Se lembrarão De quem A deu E de como Se beneficiaram Dela É claro Que eles Também Esperam Que Quando eles Mesmos Estiverem Necessitados Haja alguém Que lhes estenda A mão Para ajudar Por um lado Quando alguém Precisa De ajuda Ele espera Que algumas Pessoas Tenham Um coração Amoroso Para com ele Por outro lado Ele espera Que Quando aqueles Que demonstram Um coração Amoroso Passarem Por momentos Difíceis Eles também Recebam A ajuda Necessária As pessoas Têm esse tipo De expectativa Em relação À sociedade E ao mundo Na verdade Seu objetivo Final É que a humanidade Viva em uma Sociedade Harmoniosa Pacífica E estável Como surgiu Essa expectativa Essa expectativa E a afirmação Associada A ela Surgiram Naturalmente Porque as pessoas Não se sentem Seguras Nem felizes Nesse tipo De ambiente Social Assim As pessoas Começaram A avaliar A conduta Moral De um Indivíduo E a nobreza De sua índole Com base No fato De ele Retribuir Ou não A gentileza Dos outros E o ditado Uma gentileza Recebida Deve ser Retribuída Com gratidão Que é Um critério Para avaliar A conduta Moral Das pessoas Surgiu Dessa situação Não é Muito estranho Como esse Ditado Surgiu Na era Atual O homem Não busca Nem aceita A verdade E tornou-se Averso A verdade As pessoas Estão Num estado Caótico E Apesar De viverem Entre si Elas Não têm Nenhuma Clareza Sobre as Responsabilidades Que deveriam Assumir Sobre os Deveres Que deveriam Desempenhar Sobre o Lugar Que deveriam Ocupar E o Ponto De vista Que deveriam Adotar Ao ver As pessoas E as Coisas Além disso As pessoas Não têm Clareza Sobre as Responsabilidades E os Deveres Que elas Têm Para com A sociedade E não Sabem Ao certo De que Posição Ou Perspectiva Elas Deveriam Ver E abordar A sociedade Elas Não têm Explicação Nem Veredito Exatos Para tudo O que Ocorre No mundo E não Conseguem Encontrar A senda De prática Certa Para ditar Como devem Se comportar E agir Confrontadas Com o mundo Cada vez Mais Tenebroso E assustador Acometido De brigas Mortes Por vingança Guerra E todo Tipo De tratamento Injusto As pessoas Anseiam Pela vinda Do Salvador E a esperam Ansiosamente No entanto Elas Não se Interessam Pela Verdade E ninguém Busca Ativamente A Deus Ou Sua Obra Mesmo Que ouçam As declarações De Deus Elas Não as Buscam Muito Menos As aceitam Todas As pessoas Vivem Nesse estado De impotência E todas Sentem Que a sociedade É incrivelmente Injusta E até Insegura Todos Estão Estão Completamente Fartos Desta Sociedade E deste Mundo E cheios De inimizade Contra Eles Mas Apesar De estarem Cheios De inimizade Eles Ainda Esperam Que um Dia A sociedade Melhore Como Eles Imaginam Que uma Sociedade Melhorada Seria Eles Imaginam Uma Sociedade Em que Não Existam Mais Brigas Nem Mortes Por Vingança Em que Todos Interajam Harmoniosamente Ninguém Esteja Sujeito A Repressão Ao Sofrimento Ou Aos Grilhões Da Vida Em que Todos Possam Levar Uma Vida Relaxada Sem Restrições Confortável E Feliz Interagir Normalmente Com Os Outros Tratá-los Com Justiça E É Claro Ser Tratados Com Justiça Pelos Outros Pois Nunca Houve Justiça Neste Mundo E Entre A Humanidade Sempre Há Apenas Brigas E Mortes Por Vingança Mas Nunca Há Harmonia Entre As Pessoas Isso Sempre Foi Assim Não Importa Em Que Período Da História Diante Desse Contexto E Condições Sociais Brutais Não Há Uma Única Pessoa Que Saiba Como Resolver Essas Questões Como Resolver As Brigas E As Mortes Por Vingança Entre As Pessoas Ou Qualquer Uma Das Situações Injustas Que Surgem Na Sociedade É Justamente Devido Ao Fato De Esses Problemas Existirem E De As Pessoas Não Saberem Como Resolvê-los A Partir De Que Posição Ou Ponto De Vista Elas Deveriam Abordar Esses Problemas Ou Que Método Deveriam Usar Para Resolvê-los Que Elas Desenvolvem Esse Tipo De Visão Utópica Em Sua Mente Nessa Visão Utópica As Pessoas Conseguem Conviver Em Harmonia E Todos São Tratados Com Justiça Pela Sociedade E Pelas Pessoas Ao Seu Redor Todos Esperam Que O Respeito Das Pessoas Para Com Os Outros Seja Retribuído Dez Vezes Se Você Me Ajudar Eu O Compensarei E Quando Você Precisar De Ajuda Haverá Muitas Pessoas Na Sociedade Que Poderão Oferecer Ajuda E Cumprir Suas Responsabilidades Sociais E Quando Eu Precisar De Ajuda Aqueles Que Anteriormente Se Beneficiaram De Minha Ajuda Virão Em Meu Socorro Essa Deveria Ser Uma Sociedade Em Que As Pessoas Se Ajudam Mutuamente As Pessoas Acreditam Que Somente Assim O Homem Pode Viver Feliz Harmoniosamente E Em Uma Sociedade Estável E Pacífica Só Assim Acreditam As Lutas Das Pessoas Umas Contra As Outras Podem Ser Totalmente Erradicadas E Resolvidas Acham Que Quando Esses Problemas Forem Resolvidos As Expectativas E Os Ideais Que Elas Nutrem Pela Sociedade Humana No Fundo Do Coração Serão Realizados Na Sociedade Dos Não Crentes Há Uma Canção Popular Chamada Amanhã Será Melhor As Pessoas Sempre Esperam Que As Coisas Melhorem No Futuro Não Há Nada De Errado Nisso Mas Na Realidade Será Que As Coisas Realmente Melhorarão Amanhã Não Isso É Impossível As Coisas Só Podem Piorar Porque A Humanidade Está Se Tornando Cada Vez Mais Maligna E E o Mundo Está Cada Vez Mais Tenebroso Na Humanidade Não Só Um Número Cada Vez Menor De Pessoas Retribui Com Gratidão A Bondade Que Recebem Como Um Número Cada Vez Maior De Pessoas É Ingrato E Morde A Mão Que As Alimenta Essa Então É A Realidade Da Situação Atual Isso Não É Um Fato Como As Coisas Ficaram Assim Porque O Critério Da Conduta Moral Em Uma Gentileza Recebida Deve Ser Retribuída Com Gratidão Que É Promovido Por Moralistas Educadores E Sociólogos Não Teve Um Efeito Restritivo Sobre Os Homens Porque Os Homens Têm Caracteres Corruptos Porque Os Homens Têm Caracteres Corruptos Mas Será Que Esses Moralistas Educadores E Sociólogos Sabem Disso Não Eles Não Sabem Que A Causa Principal Das Mortes Por Vingança E Das Lutas Entre Os Homens Não Se Deve A Um Problema Com A Conduta Moral Deles Mas Sim A Seus Caracteres Corruptos Os Homens Não Têm Noção Dos Critérios Segundo Os Quais Deveriam Se Comportar Ou 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 seja Eles Não Sabem Como Se Comportar Corretamente E Não Sabem Quais Exatamente São Os Princípios E As Sendas De Comportamento Além Disso Todos Os Homens Têm Caracteres Corruptos E Naturezas Satânicas Vivem Em Prol Do Lucro E Colocam Seus Interesses Pessoais Acima De Tudo Como Resultado O Problema Das Mortes Por Vingança E Das Lutas Entre Os Homens Está Se Tornando Cada Vez Mais Sério Será Que Tais Homens Corruptos Conseguem Obedecer A Critérios Da Conduta Moral Como Uma Gentileza Recebida Deve Ser Retribuída Com Gratidão Já Que Os Homens Perderam Até A Razão E A Consciência Mais Básicas Como Eles Podem Retribuir Com Gratidão A Bondade Que Recebem Deus Sempre Esteve Guiando As Pessoas Preparando Tudo O Que Elas Precisam Para Sobreviver Provendo Para Elas Luz Do Sol Ar Comida Água E Assim Por Diante Mas Quantas Delas São Gratas A Ele Quantas Delas São Capazes De Perceber O Verdadeiro Amor De Deus Pela Humanidade Há Muitos Crentes Que Apesar De Desfrutarem Tanto Da Graça De Deus Ficam Furiosos Repreendem A Deus E Reclamam Da Injustiça Do Céu Assim Que Deus Não Satisfaça Seus Desejos Uma Ou Duas Vezes Não É Assim Que As Pessoas São Mesmo Que Certos Indivíduos Sejam Capazes De Retribuir Com Gratidão A Bondade Que Recebem De Algumas Pessoas Que Problemas Isso Resolverá É Claro Que As Pessoas Que Sugeriram Esse Ditado Sobre A Conduta Moral Tinham Boas Intenções Elas Eram Motivadas Apenas Pela Esperança De Que Os Homens Pudessem Resolver Sua Inimizade Evitar Conflitos Ajudar Uns Aos Outros Viver Em Harmonia Ter Uma Influência Corretiva Uns Sobre Os Outros Demonstrar Calor Uns Aos Outros E Se Unir Para Ajudar Uns Aos Outros Em Momentos De Necessidade Que Sociedade Maravilhosa Seria Essa Se A Humanidade Pudesse Entrar Em Tal Estado Mas Infelizmente Tal Sociedade Nunca Existirá Porque Porque Sociedade É Apenas A Soma Total De Todos Os Indivíduos Corruptos Dentro Dela Devido A Corrupção Do Homem A Sociedade Está Se Tornando Cada Vez Mais Tenebrosa E Maligna E O Ideal Do Homem De Uma Sociedade Harmoniosa Nunca Será Alcançado Porque Essa Sociedade Ideal Nunca Poderá Ser Alcançada Sob Uma Perspectiva Fundamental E Teórica Tal Sociedade Não Pode Ser Alcançada Devido Aos Caracteres Corruptos Do Homem Na Verdade Bons Comportamentos Momentâneos Atos Pontuais De Boa Conduta Moral E Manifestações Temporárias De Amor Ajuda Apoio Aos Outros E Assim Por Diante Simplesmente Não Podem Resolver Os Caracteres Corruptos Do Homem É Claro Que Ainda Mais Importante Essas Coisas Não Podem Resolver As Questões De Como As Pessoas Deveriam Se Comportar E Como Deveriam Seguir A Senda Correta Na Vida Como Essas Questões Não Podem Ser Resolvidas Será Possível Que Essa Sociedade Alcance O Estado Harmonioso Que As Pessoas Idealizam E Esperam Essencialmente É Apenas Um Sonho Ocioso E As Chances De Isso Acontecer São Remotas Ao Defenderem Escrituras Morais E Educarem As Pessoas Esses Moralistas Tentam Encorajá-las A Usar A Boa Conduta Moral Para Ajudar Os Outros E Exercer Uma Influência Corretiva Sobre Os Outros Com O Objetivo De Influenciar E Melhorar A Sociedade Mas Essa Ideia Essa Aspiração Está Certa Ou Errada Certamente Está Errada E Não Pode Ser Realizada Por Que Digo Isso Porque Eles Só Entendem O Comportamento Os Pensamentos Os Pontos De Vista E A Conduta Moral Das Pessoas Mas Não Tem Entendimento Nenhum Quando Se Trata Dos Problemas Mais Profundos Como A Essência Do Homem Os Caracteres Corruptos Do Homem A Fonte Da Corrupção Do Homem E Como Resolver Os Caracteres Corruptos Do Homem Como Resultado Eles Propõem Critérios Tolos De Conduta Moral Como Uma Gentileza Recebida Deve Ser Retribuída Com Gratidão Depois Eles Esperam Usar Esse Tipo De Ditado Esse Tipo De Critério De Conduta Moral Para Influenciar A Humanidade Influenciar Geração Após Geração Transformar Os Critérios Comportamentais Do Homem E Transformar A Direção E Os Objetivos Dos Comportamentos Do Homem Ao Mesmo Tempo Em Que Aos Poucos Transformam O Clima Social E As Relações Entre Os Homens E As Relações Entre Os Governantes E Os Governados Eles Acreditam Que Quando Essas Relações Forem Transformadas A Sociedade Deixará De Ser Tão Injusta E Tão Cheia De Briga Inimizade E Massacre Isso Trará Algum Benefício Para As Pessoas Comuns Que Obterão Um Ambiente De Vida Social Justo E Levarão Uma Vida Mais Satisfeita Em Termos Relativos Mas O Maior Beneficiário Não Serão As Pessoas Comuns Mas Sim Os Governantes A Classe Dominante E Os Aristocratas De Cada Era Esses Supostos Personagens E Sábios Eminentes Que Promovem Doutrinas Morais Usam Continuamente Essas Doutrinas Morais Que A Humanidade Percebe Como Sendo Relativamente Nobres E De Acordo Com A Humanidade E O Senso De Sua Consciência Para Educar E Influenciar As Pessoas E Transformar Suas Perspectivas Morais De Modo Que Elas Vivam Voluntariamente Em Um Ambiente Social Civilizado Ou Com Certos Padrões Morais Em Um Sentido Isso Beneficia O Dia A Dia Das Pessoas Comuns Pois Torna O Ambiente Social Em Que Elas Vivem Mais Harmonioso Pacífico E Civilizado Em Outro Sentido Isso Também Cria Condições Mais Favoráveis Para Os Governantes Governarem Sobre O Povo Esses Ditados Que Transmitem Critérios Para A Conduta Moral Estão De Acordo Com As Ideias E Noções Da Maioria Das Pessoas E Conformam Se As Visões Utópicas Das Pessoas De Um Futuro Glorioso É Claro Sua Intenção Principal Ao Promover Esses Ditados É Criar Condições Mais Favoráveis Para Os Governantes Governarem Nessas Condições As Pessoas Comuns Não Causarão Problemas Viverão Em Harmonia E Sem Conflitos E Serão Capazes De Obedecer De Bom Grado Aos Critérios Morais Que Regem O Comportamento Social Em Termos Claros A Intenção Ao Promover Esses Ditados É Fazer Com Que Os Súditos Governados Do Estado As Massas Ajam De Forma Obediente E Correta Sob As Restrições Dos Critérios Morais Da Sociedade Aprendam A Obedecer As Regras E Tornem-se Cidadãos Dóceis Assim Os Governantes Não Ficariam Relativamente Tranquilos E Seguros Se Os Governantes Não Precisassem Se Preocupar Com A Possibilidade De As Massas Se Levantarem Contra Eles E Usurparem Sua Autoridade Isso Não Daria Origem A Uma Sociedade Supostamente Harmoniosa Isso Não Solidificaria O Poder Político Dos Governadores Isso É Basicamente A Origem Dessas Escrituras Morais E O Contexto Em Que Surgiram Para Usar Termos Generosos Foi Para Regular O Comportamento E A Conduta Moral Das Massas Que Alguns Critérios Básicos De Moralidade Social Foram Formulados Para Elas Ou Seja Esses Ditados São Para O Bem Dos Indivíduos Em Essência Eles São Realmente Promovidos Para O Bem Da Estabilidade Da Sociedade E Do País E Para Permitir Que Os Governantes Governem Por Muito Tempo Perpetuamente Esse É O Verdadeiro Objetivo Dos Chamados Moralistas Ao Promoverem A Cultura Tradicional Na Verdade Os Governantes Não Se Importam Com O Bem-Estar Das Massas E Mesmo Quando Parecem Se Importar Fazem Isso Apenas Para Manter A Estabilidade De Seu Poder Político Eles Só Se Importam Com A Própria Felicidade Com A Estabilidade De Seu Poder E De Seu Status Com Sua Capacidade De Governar As Massas Perpetuamente E Com A Possibilidade De Governar Ainda Mais Países Com O Objetivo Final De Assumir O Controle Sobre O Mundo Inteiro Esses São Os Motivos E As Intenções Dos Reis Diabos Por Exemplo Algumas Pessoas Dizem Nós Viemos De Uma Longa Linhagem De Camponeses Que Trabalhavam Como Trabalhadores Rurais Contratados A Longo Prazo Para Os Latifundiários E Nunca Tiveram Terra Própria Após O Estabelecimento Da República Popular Da China O Partido Comunista Derrubou Os Latifundiários E Os Capitalistas Deu-nos Nosso Próprio Pedacinho De Terra E Passamos De Camponeses A Proprietários Devemos Devemos Ao Partido Comunista Eles São Os Salvadores Do Povo Chinês E Devemos Retribuir Com Gratidão Sua Gentileza E Não Ser Ingratos Algumas Pessoas Querem Se Levantar Contra O Partido Comunista Como São Ingratas Elas Não Estão Mordendo A Mão Que As Alimenta As Pessoas Não Deveriam Carecer Tanto De Consciência Nem Se Esquecer De Suas Raízes O Que Essa Afirmação Sugere É Que Independentemente Do Tipo De Ambiente Em Que Você Reside Atualmente Independentemente Do Tipo De Tratamento A Que Você Foi Submetido Independentemente De Seus Direitos Humanos Serem Ou Não Garantidos Ou De Seu Direito De Existir Estar Ameaçado Ou Ter Sido Retirado Você Precisa Sempre Se Lembrar De Retribuir Com Gratidão A Gentileza Que Recebeu E Não Se Esquecer De Suas Raízes Você Não Deveria Agir Como Uma Pessoa Maldosa E Ingrata E Deveria Contínua E Perpetuamente Retribuir A gentileza Deles Sem Nenhuma Expectativa De Remuneração Essas Pessoas Não Vivem Ainda Como Escravos Elas Acham Que Costumavam Ser Escravos Dos Latifundiários E Capitalistas Mas Será Será Que Os Capitalistas E Latifundiários Realmente Exploravam As Pessoas Comuns Os Camponeses Estavam Realmente Em Situação Pior Do Que As Pessoas De Hoje Não Isso É Uma Mentira Fabricada Pelo Partido Comunista Os Fatos E A Realidade Da Situação Estão Agora Vindo À tona Pouco A Pouco Sua Afirmação De Que Os Capitalistas Exploravam O Suor E A Labuta De Tantas Pessoas Comuns E A História Da Garota De Cabelos Brancos São Invenções E Falsidades Nada Disso É Verdade Qual É O Objetivo Dessas Invenções E Falsidades Fazer Com Que As Pessoas Odeiem Esses Latifundiários E Capitalistas Cantem Louvores Perpétuos Ao Partido Comunista E Submetam-se A Ele Para Sempre No Passado Muitas Pessoas Cantavam A Música Sem O Partido Comunista Não Haveria Uma Nova China Essa Música Era Cantada Em Todos Os Cantos Da China Por Várias Décadas Mas Agora Ninguém Mais A Canta Há Exemplos Demais De Invenções E Falsidades Do Partido Comunista Todos Os Quais Contradizem Os Fatos Objetivos Agora Algumas Pessoas Estão Expondo A Verdade Publicamente Para Mostrar A Todos A Realidade Da Situação Na Sociedade Humana Seja Qual For A Era O Critério De Conduta Moral Em Uma Gentileza Recebida Deve ser Retribuída Com Gratidão Sempre Teve Algum Grau De Eficácia Ao Restringir O Comportamento Das Pessoas E Servir Como Referência Para A Humanidade Das Pessoas É Claro Um Efeito Mais Importante De Tal Ditado É O Fato De Ele Ter Sido Usado Para Ajudar Os Governantes A Consolidar Seu Reinado Sobre As Massas Em Certo Sentido Pode-se Afirmar Que Esse Ditado Serve Como Uma Forma De Restringir Os Comportamentos E A Conduta Moral Das Pessoas Fazendo Com Que Elas Pensem E Vejam Os Problemas Dentro Da Estrutura Desse Critério De Conduta Moral E Então Façam Julgamentos E Escolhas Com Base Nesse Critério Ele Ele Exorta As Pessoas A Cumprirem Todas As Responsabilidades Que As Pessoas Deveriam Cumprir Tanto Para Com A Família Quanto Para Com A Sociedade Em Geral Mas Em Vez Disso Violando Severamente As Normas E Os Desejos Da Humanidade Normal Ele Diz As Pessoas A Força O Que Devem Pensar E Como Devem Pensar O Que Devem Fazer E Como Devem Fazê-lo Esse Ditado Age Como Um Tipo De Método Imperceptível E Estrutura Invisível Para Guiar Restringir E Algemar As Pessoas E Informá-las Sobre O Que Devem E O Que Não Devem Fazer O Objetivo Disso É Usar Esse Tipo De Opinião Pública E Critério De Moralidade Social Para Influenciar Os Pensamentos E Os Pontos De Vista Das Pessoas E As Maneiras Como Devem Se Se Comportar E Agir Afirmações Sobre A Conduta Moral Como Uma Gentileza Recebida Deve Ser Retribuída Com Gratidão Não Dizem As Pessoas Exatamente Quais São Suas Responsabilidades Dentro Da Sociedade E Dentre A Humanidade Em Vez Disso São Uma Forma De Obrigar Ou Forçar As Pessoas A Agir E Pensar De Certa Forma A Despeito De Elas Quererem Ou Não E Em Qualquer Contexto Ou Circunstância Em Que Esses Atos De Gentileza Lhes Aconteçam Existem Muitos Exemplos Da China Antiga De Gentilezas Retribuídas Por Exemplo Um Garoto Mendigo Faminto Foi Acolhido Por Uma Família Que O Alimentou Vestiu E Treinou Em Artes Marciais E Ensinou Lhe Todo Tipo De Conhecimento A Família Esperou Até Ele Crescer E Então Começou A Usá-lo Como Fonte De Renda Enviando O Para Cometer O Mal Matar Pessoas E Fazer Coisas Que Ele Não Queria Fazer Se Você Analisar Essa História À Luz De Todos Os Favores Que Ele Recebeu O Fato De Ele Ter Sido Salvo Foi Uma Coisa Boa Mas Se Você Considerar O Que Ele Foi Forçado A Fazer Depois Isso Foi Realmente Bom Ou Ruim Foi Ruim Mas Sob o Condicionamento Da Cultura Tradicional Como Uma Gentileza Recebida Deve ser Retribuída Com Gratidão As Pessoas Não Conseguem Fazer Essa Distinção Por Fora Parece Que O Garoto Não Teve Escolha Se Não Fazer Coisas Malignas E Magoar Pessoas Tornar Se Um Assassino Coisas Que A Maioria Das Pessoas Não Desejaria Fazer Mas O Fato De Ele Ter Feito Essas Coisas Más E De Ter Matado Amando De Seu Mestre Não Veio Lá No Fundo De Um Desejo De Retribuir A Gentileza Deste Especialmente Devido Ao Condicionamento Da Cultura Tradicional Chinesa Tal Como Uma Gentileza Recebida Deve ser Retribuída Com Gratidão As Pessoas Não Conseguem Deixar De Ser Influenciadas E Controladas Por Essas Ideias Seu Jeito De Agir E As Intenções E Motivações Por Trás Dessas Ações Certamente São Constrangidos Por Elas Quando O Garoto Foi Colocado Nessa Situação Qual Deve Ter Sido Seu Primeiro Pensamento Eu Fui Salvo Por Essa Família E Ela Foi Boa Comigo Não Posso Ser Ingrato Devo Retribuir Sua Gentileza Eu Lhes Devo A Minha Vida Portanto Devo Devotá-la A Eles Devo Fazer Tudo Que Pedirem De Mim Mesmo Que Isso Signifique Cometer O Mal E Matar Pessoas Não Posso Considerar Se Isso É Certo Ou Errado Devo Simplesmente Retribuir Sua Gentileza Eu Ainda Seria Digno De Ser Chamado De Humano Se Não Fizesse Isso Como Resultado Sempre Que A Família Queria Que Ele Matasse Alguém Ou Fizesse Algo Mal Ele O Fazia Sem Qualquer Reserva Ou Hesitação Então Toda Sua Conduta Todas As Suas Ações E Sua Obediência Incondicional Não Eram Ditadas Pela Ideia E Opinião De Que Uma Gentileza Recebida Deve Ser Retribuída Com Gratidão Ele Não Estava Cumprindo Esse Critério De Conduta Moral O Que Esse Exemplo Lhes Mostra O Ditado Uma Gentileza Recebida Deve Ser Retribuída Com Gratidão É É Coisa Boa Ou Não Não É Não Há Princípios Nisso Na Verdade Uma Pessoa Que Retribui Uma Gentileza Tem Um Princípio A Saber Que Uma Gentileza Recebida Deve Ser Retribuída Com Gratidão Se Alguém Lhe Faz Uma Gentileza Você Deve Fazer Uma Em Troca Se Você Não Consegue Fazer Isso Você Não É Humano E Não Há Nada Que Poderá Dizer Se For Condenado Por Isso Como Diz O Ditado A Gentileza De Uma Gota D' Água Deve Ser Retribuída Com Uma Fonte Jorrante Mas Nesse Caso O Garoto Recebeu Não Um Ato Pequeno De Gentileza Mas Uma Gentileza Que Salvou Sua Vida Assim Ele Teve Uma Razão Ainda Maior Para Retribuí-la Com Uma Vida Ele Não Sabia Quais Eram Os Limites Ou Os Princípios De Retribuir Uma Gentileza Ele Acreditava Que Sua Vida Tinha Sido Dada A Ele Por Essa Família Por Isso Ele Tinha Que Se Dedicar A Ela Em Troca E Fazer Tudo Que Ela Exigia Dele Incluindo Assassinatos E Atos Malignos Esse Esse Jeito De Retribuir Gentileza Não Tem Princípios Nem Limites Ele Serviu Como Cúmplice De Malfeitores E Arruinou A Si Mesmo No Processo Foi Correto Da Parte Dele Retribuir Gentileza Desse Jeito É Claro Que Não Foi Um Jeito Tolo De Fazer As Coisas É Verdade Que Essa Família O Salvou E Permitiu Que Ele Continuasse A Viver Mas É Preciso Haver Princípios Limites E Moderação Na Retribuição De Uma Gentileza Eles Salvaram Sua Vida Mas O Propósito De Sua Vida Não É Cometer O Mal O Significado E O Valor Da Vida Bem Como A Missão Do Homem Não São Fazer O Mal Nem Cometer Assassinato E Ele Não Deveria Viver Com O Único Propósito De Retribuir A Gentileza O Rapaz Acreditava Equivocadamente Que O Significado E O Valor Da Vida Eram Retribuir Com Gratidão A Gentileza Recebida Esse Foi Um Grave Mal Entendido Isso Não Foi Resultado De Ter Sido Influenciado Por Este Critério De Conduta Moral Uma Gentileza Recebida Deve Ser Retribuída Com Gratidão Será Que Ele Foi Desviado Pela Influência Desse Ditado Sobre Retribuir Uma Gentileza Ou Encontrou A Senda Correta E Os Princípios De Prática Muito Obviamente Ele Foi Desviado Isso É Claro Como O Dia Se Esse Critério De Conduta Moral Não Existisse As Pessoas Seriam Capazes De Fazer Julgamentos Em Casos Em Simples O Garoto Teria Pensado Essa Família Pode Ter Me Resgatado Mas Parece Que Só Fez Isso Para O Bem De Seus Negócios E De Seu Futuro Sou Apenas Uma Ferramenta Que Eles Podem Usar Para Prejudicar Ou Matar Qualquer Pessoa Que Atrapalhe Ou Impeça Seus Empreendimentos Comerciais Essa É A Razão Verdadeira Pela Qual Me Salvaram Eles Me Tiraram Da Beira Da Morte Apenas Para Me Fazer Praticar O Mal E Cometer Assassinato Eles Não Estão Simplesmente Me Enviando Para O Inferno Isso Não Vai Me Fazer Sofrer Ainda Mais Nesse Caso Teria Sido Melhor Se Tivessem Me Deixado Morrer Eles Não Me Resgataram De Verdade Essa Família Não Resgatou O Menino Mendigo Por Um Impulso Filantrópico Nem Para Lhe Dar Uma Vida Melhor Eles O Fizeram Apenas Para Obter Controle Sobre Ele E Fazer Com Que Ele Machucasse Prejudicasse E Matasse Outras Pessoas Então Na Verdade Eles Estavam Fazendo O Bem Ou Mal Evidentemente Estavam Fazendo O Mal Não O Bem Esses Benfeitores Haviam Se Transformado Em Pessoas Malignas As Pessoas Malignas São Dignas De Serem Compensadas Elas Deveriam Ser Compensadas Não Deveriam Então Assim Que Descobrir Que Elas São Malignas O Que Você Deveria Fazer Você Deveria Manter Distância Delas Evitá-las E Encontrar Uma Maneira De Fugir Delas Isso É Sabedoria Alguns Podem Dizer Essas Pessoas Malignas Já Têm Controle Sobre Mim Portanto Não É Tão Fácil Fugir Delas Escapar É Impossível Na Maioria Das Vezes Essas São As Consequências De Retribuir Com Gratidão A Gentileza Recebida Como Há Pouquíssimas Pessoas Boas E Muitas Pessoas Malignas Se Você Encontrar Uma Pessoa Boa Não Há Problema Em Retribuir A Gentileza Dela Mas Se Você Cair Nas Mãos De Uma Pessoa Maligna Isso Equivale A Cair Nas Mãos De Um Demônio De Satanás Ela Tramará Contra Você E Brincará Com Você E Nada De Bom Pode Resultar De Cair Nas Mãos Dela Há Muitos Exemplos Disso Ao Longo Da História Agora Que Você Sabe Que Retribuir Com Gratidão A Gentileza Recebida Não É Um Critério Legítimo Para Se Comportar E Agir Como Você Deveria Agir Quando Alguém Lhe Conceder Uma Gentileza Quais São Suas Opiniões Sobre Isso Independentemente De Quem Nos Ajude Devemos Decidir Se Aceitamos Ou Não Sua Ajuda Com Base Na Situação Em Alguns Casos Não Há Problema Em Aceitar Ajuda Mas Em Outros Não Devemos Aceitar Sua Ajuda Cegamente Se Aceitarmos Ajuda Precisamos Ainda Assim Ter Princípios E Estabelecer Limites Na Forma De Retribuir A Gentileza Para Que Não Sejamos Enganados Ou Explorados Por Pessoas Malignas Essa É Uma Maneira De Abordar A Situação Com Princípios Além Disso Se Vocês Não Conseguirem Ver A Situação Claramente Ou Estiverem Num Beco Sem Saída Vocês Precisam Orar A Deus E Pedir Que Ele Abra Um Caminho Para Vocês Isso Permitirá Que Vocês Evitem A Tentação E Escapem Das Garras De Satanás Às Vezes Deus Usará Os Serviços De Satanás Para Ajudar As Pessoas Mas Precisamos Agradecer A Deus Nesses Casos E Não Retribuir A Gentileza A Satanás Essa É Uma Questão De Princípio Quando Quando A Tentação Vem Na Forma De Uma Pessoa Maligna Que Concede Uma Gentileza Primeiro Você Precisa Ter Clareza Sobre Quem Exatamente Está Ajudando Você E Provendo Ajuda Qual É A Situação Em Que Você Está E Se Há Outras Sendas Que Você Possa Seguir Você Deve Lidar Com Tais Casos De Modo Flexível Se Deus Quer Salvá-lo Não Importa Os Serviços De Quem Ele Use Para Realizar Isso Você Deve Primeiro Agradecer A Deus E Aceitar Isso Dele Você Não Deve Direcionar Sua Gratidão Exclusivamente A Pessoas Muito Menos Deve Oferecer Sua Vida A Alguém Em Gratidão Isso É Um Erro Grave A Coisa Crucial É Que Seu Coração Seja Grato A Deus E Que Você Aceite Isso Dele Se A Pessoa Que Lhe Concede Bondade Ajuda Ou Resgata Você É Uma Pessoa Boa Você Deve Retribuir A Gentileza Dela Mas Só Deve Fazer O Que É Capaz De Fazer Levando Em Conta Seus Recursos Se A Pessoa Que Ajudou Você Tiver Intenções Erradas E Estiver Tentando Criar Um Esquema Contra Você E Usar Você Para Alcançar Seus Objetivos Pessoais Então Não Há Necessidade De Compensá-la A Qualquer Custo Em Suma Deus Escrutiniza O Coração Do Homem Portanto Contanto Que Você Não Tenha Uma Consciência Pesada E Tenha As Motivações Certas Isso Isso Não É Um Problema Ou Seja Antes Que Você Entenda A Verdade Suas Ações Precisam No Mínimo Estar De Acordo Com A Consciência E Razão Humana Você Deveria Ser Capaz De Abordar Essa Situa De Forma Sensata Para Que Você Nunca Se Arrependa De Suas Ações Em Nenhum Momento No Futuro Todos Vocês São Adultos E Já Passaram Por Muita Coisa No País Do Grande Dragão Vermelho Houve Alguma Falta De Repressão Perseguição Abuso Ou Humilhação Em Sua Vida Todos Vocês Vêem Claramente Quão Profundamente A Humanidade Se Corrompeu Portanto Não Importa A Tentação Que Encontrem Vocês Devem Abordá-la Com Sabedoria E Não Cair Nas Tramas Traiçoeiras De Satanás Qualquer Que Seja A Situação Que Enfrentem Vocês Precisam Buscar A Verdade E Só Tomar Decisões Depois De Chegarem A Um Entendimento Dos Princípios Por Meio De Oração E Comunhão Nesses Últimos Anos A Igreja Tem Realizado O Trabalho De Limpeza E Muitas Pessoas Malignas Descrentes E Anticristos Foram Expostos E Removidos Ou Expulsos A Maioria Das Pessoas Nunca Previu Que Isso Aconteceria Considerando Que Mesmo Dentro Da Igreja Ainda Há Tantas Pessoas Confusas Pessoas Malignas E Descrentes Suponho Que Esteja Claro Para Vocês Quão Corruptos E Malignos Os Não Crentes Devem Ser Sem A Verdade E A Sabedoria As Pessoas Não Conseguem Ver Nada Com Clareza E Só Serão Enganadas Ludibriadas E As Pessoas Malignas E Satanás Brincarão Com Elas Dessa Forma Elas Se Tornam Lacaias De Satanás Aqueles Que Não Entendem A Verdade E Carecem De Princípios Só Fazem Coisas Tolas Moit O Tapas Do Tornam 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 Legenda Adriana Zanotto